Música Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ricardo Fernandes, Motovac No vídeo de hoje Vamos mostrar para vocês Os melhores momentos do encontro em Bagé O Supermoto Bagé Pessoal, não se esqueça de deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho para ver os novos vídeos Música Música E o pessoal que quer me seguir no Instagram É o pessoal Ricardo Underline Fernandes 300 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.